E quem se importa? Super dica de filme pra você! Pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Eu quero começar dizendo esta frase, porque você vai entender ao longo dessa colocação do que você quiser E quem se importa? Essa é a frase que eu começo pra você entender ao longo de tudo isso Eu vou falar pra você de Resgate, filme com Chris Hemsworth, o nosso Thor Que tá disponível aí na Netflix A galera está falando, porque o filme fala de um cara que vai resgatar uma criança Que foi pega por uma gangue, ele é filho de um cara lá bem portantão E tem muita porrada, tiro, bomba, capotamento de carro, explosão, tem muita ação Mas a história é super comum, é super batida, é uma história super repetida Ele praticamente é um Rambo novo com cara loiro O filme é bom, o filme é muito legal, o filme é cheio de ação O filme tem um pouquinho de história no começo, um pouquinho de história no fim O resto é só porradaria, alguns flashbacks, algumas coisas e tal Mas é muito, muito, muito legal Dá pra você passar o tempo, se você gosta desse gênero, você vai adorar Aí tem muita gente falando do final O final é em aberto, que é uma moda agora de vários filmes Deixou o final em aberto, então pra você, na sua cabeça você cria o seu Aí lá vem uma porrada de gente fazendo teoria Por que não, isso e aquilo e aquilo outro Poxa velho Gente, o final tá em aberto, que é pra cada um criar o seu, pensar na sua possibilidade Não é pra ninguém tá explicando e tentando enfiar na cabeça dos outros O que aconteceu ali no final não Poxa, deixa de ser chato Eu só me importo mesmo que o filme é bom Pronto, vai assistir e acabou O filme é maravilhoso E tem uns bastidores muito legais Porque muitos daquelas cenas foram gravadas de verdade Foram cenas reais, físicas Não foi cheia de computação Tem umas computações ali Tem também uns planos de sequência Que não foram planos de sequência Que tiveram uns cortes Mas os cortes são muito bem emendados digitalmente E ficou perfeito Vai assistir pra você ver Até na Netflix, resgate Ótimo E aí E aí Obrigado.